Léo Santana foi a Guarajuba na Bahia para se apresentar no Vila Guarajuba Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigante Léo Santana foi a Guarajuba na Bahia para se apresentar no Vila Guarajuba na Bahia Léo Santana foi a Guarajuba na Bahia para se apresentar no Vila Guarajuba na Bahia Léo Santana foi a Guarajuba na Bahia Léo Santana foi a Guarajuba na Bahia Música 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 E aí E aí Abre os braços e diz o quê? 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 aqui rapaz cheio de que? não estava quente não ah não, nem suei tem mais aí, tem mais rapaz senhoras e senhores a calça, a calça agora pera aí puxa aí, puxa aí a calça puxa aí Gats espreme aí espreme aí rapaz, você tomou banho no camarim não se fala a verdade aí aqui tá foda Lorena derramou água em você ali no camarim não é possível rapaz, suor pra caramba não, tem muito sol tá pesado olha isso aí é Legenda por Sônia Ruberti